O salário mínimo passará a ser de R$ 1.320,00 a partir do dia 1º de maio. Atualmente, o valor pago é de R$ 1.302,00 e sofrerão aí um pequeno reajuste. A reportagem é do Israel Espíndola. Nesta semana, os trabalhadores brasileiros souberam que o salário mínimo recebeu um repasse de R$ 18,00. Passará do atual valor de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00. De acordo com o governo federal, o novo valor entrará em vigor a partir do 1º de maio. A data é a mesma do feriado em comemoração ao Dia do Trabalhador. E o reajuste vai custar aos cofres públicos mais de R$ 7 bilhões. O governo federal admitiu que a verba necessária para suprir o aumento não foi o bastante. Nesta semana, o Departamento Intersidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, divulgou o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas. Deveria ter sido de R$ 6.641,58 ou 5,10 vezes o mínimo reajustado em R$ 1.302,00 em dezembro de 2022. O aumento é considerado pequeno, mas será que vai fazer a diferença no orçamento do povo brasileiro? É irrisório, né? O aumento teria que ser bem maior para poder sustentar as famílias. Porque tem muitos pais de família que vivem apenas com o salário mínimo, né? Aí fica difícil, luz, água, aluguel, muitas pessoas pagam. E vai comer o quê? Para o Flávio, que trabalha como operador de máquina, o salário nunca deu e o ideal seria ganhar R$ 3.000,00. Ah, meu, o salário mínimo nunca deu para nada, né? Vocês sabem que não dá, né? Mas é o que tem para hoje, né? Na sua opinião, qual seria o salário ideal para o trabalhador? O descontentamento da população é ainda maior quando comparado o reajuste salarial da classe política. Para a técnica de enfermagem Luciene Barbosa, o país vive uma inversão de valores. Olha, é muito pouco. A gente passa apertado. Mudou o quê? R$ 20,00? É pouco demais para quem? Porque quem recebe o salário mínimo hoje em dia são as pessoas com mais trabalho, as pessoas que têm que levantar cedo, que têm que chegar em casa à noite. Esse salário é uma vergonha para o povo brasileiro, eu acho. Porque os deputados tiveram aumento, vão ganhar R$ 45.000,00, R$ 48.000,00, enquanto o povo que realmente precisa, trabalha, ganha uma miséria. Hoje em dia o salário do brasileiro é realmente uma vergonha.